Tudo o que eu comi e quanto eu gastei na Feira da Liberdade em São Paulo. Eu cheguei umas 10 horas da manhã morrendo de fome e já fui direto comer esse tempurá. Que no meu caso foi sem camarão e ele custou 20 reais. Ele é gigante, bem crocante, muito delicioso e com certeza eu compraria de novo. Foi a coisa que eu mais gostei de comer nesse dia. Depois eu já fui pra Gyoza, essa era de legumes com carne de porco e custou 18 reais essas 6 unidades. Eu gosto mais daquela sequinha, mas tava muito gostoso e valeu a pena sim ter comprado. Então depois eu fui pros mais ousados. Queria muito experimentar esse doce de feijão que é feito daquele jeito ali. Não sei, acho que o cérebro fica meio burro, eu senti um gosto de goiabado nisso. Mas depois lêem aquele gostinho do doce de feijão. É legal pela experiência, mas eu não comeria de novo. Então fui pro moti e pro dango. Aqui custou 14 reais a manejinha e tinha essa que vinha já os dois sabores. Esse primeiro foi o moti trufado, acho que ele é de avelã, se não me engano. Então não tem como ser ruim, ele é bem delicioso mesmo. Eu comeria uns 10 facilmente. E esse outro de doce de feijão com morango. Então esse não é tão gostoso assim. Se tu gosta de doce de feijão, então tu vai gostar, claro. Mas eu achei meio enjoativo. Já o dango, que é esse palitinho aí, ele é meio estranho. Ele parece que tá comendo uma goma de tapioca.